Bom meus amigos, então nesta feita trazemos o elenco juvenil do CTG Amizades Sem Fronteiras que dançará para os senhores Chico Sapateado, a mazurca marcada e finalizando com os chotes das duas damas E este é o elenco juvenil do CTG Amizades Sem Fronteiras Quem é aquele que vem lá no seu cavalo alazão? É o nosso amigo Chico que vai dançar no salão O cavalo deu um pulo e o Chico caiu no chão O Chico caiu no poço com a pedra no pescoço O Chico caiu no poço com a pedra no pescoço Ninguém tem ano do Chico que ele morreu por seu gosto Ninguém tem ano do Chico que ele morreu por seu gosto Gostei do amor Quem é aquele que vem lá com lenço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com lenço feito bandeira? Elogem toda estampa é o Chico Povadeira Elogem toda estampa é o Chico Povadeira 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 Eu quero te ensinar O Chico Povadeira 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 Obrigado.